Quando, de forma oportunista, leviana, desrespeitosa, quis usar uma tragédia gravíssima que aconteceu na Bahia com o soldado Wesley num ato claro de adoecimento mental e, ao mesmo tempo, infelizmente, que levou a vida do soldado lá. Aliás, o palanque que elegeu Jair Bolsonaro, o genocida, é um palanque tecido com muitas mentiras, com muito fake news e com muito ódio também. E é preciso que nós tenhamos a empatia que os fascistas não têm, nem os psicopatas. E Jair Bolsonaro, o genocida, está lente de ter qualquer empatia. Três minutos para a Vossa Excelência, que não fez uso da palavra durante a votação. Obrigado, presidente. E, na verdade, eu não fiz uso durante a sessão de hoje, até porque eu tenho interesse em ver a sessão avançar, as pautas importantes para o Brasil avançar, ao contrário da oposição. Você tem visto, desde o início do seu mandato como presidente, que a alegação é sempre de que nós temos que tratar de pautas prioritárias, são contra a PEC da reforma administrativa, e aí fazem obstrução em cima de obstrução. E nós temos visto que a coisa não vai avançando. E eles têm feito todo o momento, todo o movimento, questões de ordem, para poder estar emperrando, obstruindo a sessão. E agora, o seu tweet é a onda do momento. Acho que qualquer movimento que a deputada Biaquices, a presidente legítima da CCJ, fizer, será uma justificativa para se poder estar fazendo uma obstrução. Mas, diante disso, eu disse que faria as minhas considerações no momento em que eu não estaria obstruindo, assim como tem feito a oposição. Alguns aqui falam que houve um surto por parte do policial. Surto? Bom, esse surto veio de quê? Esse surto não veio dele. Esse surto veio por uma condição que foi imposta por conta de decisões arbitrárias de um governador petista, que obriga que policiais estejam prendendo pais de família, trabalhadores que querem levar o pão de cada dia para suas casas. É esse que é o seu surto. Óbvio que qualquer cidadão fica em estado de instabilidade emocional quando ele é o protetor da sociedade, o protetor guardião da lei e está sendo forçado a cometer arbitrariedades contra policiais. E eu digo aqui, algumas pessoas estavam se escandalizando com o tweet da deputada, e assim como a manifestação de muitos deputados, em que nós falamos que aquele policial estaria se insurgindo contra autoritarismos e arbitrariedades de um governador. Mas esses mesmos se calaram, por exemplo, quando Lula convocou o exército do MST contra o povo que pedia a queda da Dilma durante o impeachment. São os mesmos que se calaram quando o Stedley do MST fez incitações a saques no Nordeste e que também se calaram quando o Wagner Freitas, da CUT, pediu que os movimentos sociais pegassem as armas caso houvesse a queda da então presidente Dilma. Esses aí que são os paladinos da moralidade, do partido mais corrupto do planeta que tem como o seu ícone o maior ladrão de todo o planeta, Luiz Inácio Lula da Silva. Lula ladrão para os mais conhecidos.